Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Antes de começar o vídeo, vou mandar um grande salve aí para Zumbi do Gameplay e Alex2D Tá galera, comentaram aí no vídeo e bora lá que hoje o dia vai ser de farma Muita farma, farma muito carvalho aí, tá galera? Então a gente vai primeiro aqui na floresta amarela de carvalho, a mata de carvalhos Bem, chegamos aqui galera, na mata de carvalho Olha, já fomos bem recebidos, nossa, logo dois Eu odeio, olha lá, ela para de bater em um Ah mano, esse cara odeia esse zumbi, odeia esse zumbi Nossa mano Olha lá, meu, não é possível, veio três de uma vez Tá na amarela Mano, eu vou limpar tudo primeiro e depois a gente farma, tá galera? Olha, não, não é possível Desce a gente... Mano, não, 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 não galera, olha isso Galera, vocês viram? Não, não é possível, se eu não estivesse filmando, gravando Nossa mano, é para ir embora Porque a gente começa a feder Nossa mano, vamos na miúda por aqui, só que eles não acertaram muita gente Que acaba a farmada, galera Caramba, esse daqui também veio, é outro que veio de longe 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 Ele não vai pular não? Ele não pulou Ai, quando eu estou despreparado, ele pula Miserável nas áreas Então beleza, a gente vai usar a habilidade aqui já Galera, já vimos que hoje aqui não está fácil, tá? Hum, tem vez que a gente vem aqui que é mamão Mas rapaz, não é possível Zumbi tóxico ali Que que é isso? Nossa A gente vai ter que sair do mapa, tá galera? Quando isso acontece Meu Deus, vamos sair do mapa Certo, galera, entrei e saí do mapa aqui Mano do céu Vocês viram aquilo? Treta demais, mano Opa Tem um carinha caído ali E isso que a gente deixou A gente ir pelo cantinho aqui Isso aqui é a floresta A mata de carvalho, tá galera? É amarela E agora o que a gente tenta pegar na... É, não vai ter como Eu ia tentar pegar esse aqui Mas o outro já saiu Ah não Caramba, não estou dando sorte Mas agora ele não vai dar tempo mais dele pular, tá galera? Então já enche o sangue aqui Esse aqui é o que? Outro zumbi inchado Porrado e corre Aí esse já deu mais certo Tá? Não vai dar tempo mais de pular Vamos ver aqui Vamos ver aqui esse carinha aqui Que ele tem de bom Tá, esse aqui Ó, tem uma arminha aqui Vamos pegar já ela Uma espuleta E vamos eliminar Que depois A gente usa aquilo ali pra Pra farmar Ó, eu vou nesse daqui Nossa É um boot Eu vou lá ajudar Galera Eu vou lá ajudar Vou lá ajudar Galera Eita Eu tava te ajudando Cara Ó lá galera Eu tô ajudando Cara Agora ele vai Então toma Eu tô ajudando Você Cara Olha ele também Tá enchendo sangue Mano Nossa mano Tá disputado Aqui hein galera Nossa mano Ah Eu ajudando O cara E o cara Nossa Mas aí Ele tirou muito sangue Nossa hein Vixe Maria Tem que catar As frutinhas Aqui pra gente Vamos ver se a gente Encontra algum Mas aí A gente Conseguiu eliminar Bastante Ali Tá Ó Espada Show Vamos Deixar Esses itens Aqui A gente Ajudou Ele Galera Ele Viu Pra cima Da gente Mano Que grato Nossa Olha só Já tem um negócio Ali pra fazer Itens de cura Vou dar uma Saqueada Aqui nesses Blog Pra ver se a gente Compra Alguma coisa Preencher Eu não quero Esse cigarro Nesse cartão Nesse aqui Nesse aqui Também Então Um ótimo Inventário Com essas Coisas Eu nunca Eu nunca Bato Boots Tá Galera Porque eles Ajudam A gente Esse aqui No caso Eu queria Matar A gente Deixa eu fazer Um item De cura Aqui Porque Vamos ver Se tem mais Algum Zumbi Tem mais Zumbi Tem mais Zumbi Tóxico É só Desespero Que Eu não entendo Tóxico Zumbi Zumbi Tá zumbi Certo Esse aqui É tóxico Zumbi rápido Ups Velho Tem um Tem um Boots Ali Não Vou me Meter Com ele Vou dar Vontade De urinar Aqui Aqui Não quero Essa água Vou dar Vontade De urinar Tomar Aqui Pro cantinho Ups Olha Que Não sei Que Cedendo Só fui eu Falar Só fui eu Falar Já Dá pra Fazer Mais um Item Beleza Então Agora A gente Vai Pegar Todos Os Carvalhos Tá Galera Vamos Ver Então Cadê A moto Deixa Eu Colocar Alguns Itens Já Já Aqui Vamos Colocar Aqui Acho Que só Isso Mesmo Só Pra Deixa Eu já Pegar Alguns Carvalhos Aqui Pra Pra A gente Lotar Nosso Baú Pera Aí Nosso Inventário Vamos ver Quantos de carvalho Vai dar Aqui Parece que não Vai dar Pra gente Ir lá Na floresta Vermelha Mas a gente Vai tentar Tá Vamos 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 Se Já Dá Divide Cura Deixa No modo Automático Da coisa Agora Ela Só vai buscar Os carvalhos Agora Galera Estouro Olha Lá Galera Já Tem Mais Um Boot Aqui A gente Já Finalizou Aqui Tá Pegando Todos Carvalhos Vamos Ver Se A Que A Que A Pegou Vamos Vem 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 Toma Vem Bora Vem Bora Galera Então É Isso Aqui Não Tem Nada De Interessante Vou Levar Só Isso Aqui Essas Cordinhas E É Isso Não Quero Muita Coisa Não E Deixa Aí Galera Eu ia fazer A invasão Nas Florestas Porém Por conta Do Futur Do Personagem Não Vai Ser Possível Tá Galera A gente Foi Ajudar O Boot Lá Não Deu Certo Então Se Vocês Quiserem Que Eu Traga Outro Vídeo Tá Galera Fazendo Eu Vou Trazer Tentar Trazer Outro Vídeo Aí Tá Armando Aí Nas Matas De Carvalho E Nas Florestas Congeladas Tá Galera Então Comentem Aí Que Vocês Acharam Do Vídeo E Eu Espero Vocês No Próximo Tchau Tchau